Então vamos direto aí para a capital, porque uma operação da polícia aí levou à prisão de um vereador. Matheus Adriano, conta pra gente esse fato. É isso aí, Israel. Bom dia, bom dia a toda a nossa audiência. O vereador aqui de Campo Grande, Claudinho Serra, foi preso por suspeita de integrar uma organização criminosa que fraudava licitações em Sidrolândia. Essa prisão foi feita durante a Operação Tromper, deflagrada pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul, tanto aqui em Campo Grande quanto em Sidrolândia. As investigações, conduzidas pelo Grupo Especial de Combate à Corrupção, o GECOC, confirmaram a existência de uma organização criminosa que atuava na fraude de licitações e contratos administrativos com a Prefeitura Municipal de Sidrolândia. Essa organização teria pago propina a agentes públicos municipais para garantir a execução dos contratos fraudulentos. Segundo o Ministério Público, nessa fase da operação, foi identificada uma nova ramificação dessa organização criminosa, que atuava na área de engenharia e pavimentação asfáltica do município. Os contratos investigados somam a aproximadamente 15 milhões de reais. O vereador Claudinho Serra atuava na Secretaria Municipal de Fazenda, Tributação e Gestão Estratégica de Sidrolândia. Ele, inclusive, é genro da prefeita do município, a Wanda Camilo. Em maio de 2023, o Claudinho deixou o cargo na Prefeitura de Sidrolândia para assumir o mandato de vereador aqui na capital, por conta da licença do vereador professor João Rocha. O advogado Jefferson Borges Jr., que defende o vereador Claudinho, disse que ainda não teve acesso ao processo que está sob segredo de justiça e preferiu não se manifestar sobre as acusações até esse momento. A gente, então, segue acompanhando os desobramentos dessa investigação. Essa operação Tromper cumpriu oito mandados de prisão e 28 mandados de busca e apreensão, tanto aqui na capital quanto em Sidrolândia. E chegou a prisão do vereador Claudinho Serra. E a gente segue acompanhando os desobramentos por aqui, viu, Israel?